Eu era um cara que fazia tudo aquilo que a garota queria Agora lá me dá o fora, eu fico aqui em pleno dia A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quando o tempo passa a gente logo fica assustado Agora tudo que eu quero é ficar ao teu lado O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Quando a lua caiu no telhado Outra menina já foi me chamar Quando você for falar comigo Eu só quero amar, eu só quero amar E eu só quero amar você Eu era um cara que fazia tudo aquilo que a garota queria Agora lá me dá o fora, eu fico aqui em pleno dia A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quando o tempo passa a gente logo fica assustado Agora tudo que eu quero é ficar ao teu lado O tempo já passou pra nós dois O tempo já passou pra nós dois Quando a lua caiu no telhado Outra menina já foi me chamar Quando você for falar comigo Eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar você Outra menina já foi me chamar Tau, du-du-du-du-du Andai na raça Andai nai na raça Andai na raça